E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bia, do Beteiro, mais uma vez aqui no Ninja Legends 2 com o VR, né, VR? Ô, louco! E aí, Bia? Nem tamo gravando tudo seguido, né, VR? Nem a maratona Ninja Legends. Nem tamo gravando tudo no mesmo dia, tá, galera? Beleza? Nem tamo. Já vou começar daquele jeito, já. Já caí na loja, vou vir aqui em Evoluir. Dark Galaxy Assassin. Que? Biano, eu acho que agora você vai conseguir entrar no top global, hein? Será? Ô, louco. Porque você já ultrapassou quinquilhões. Olha aí. E o top global de força é quinquilhões. Sério? Que? Tá lá. Comprei, VR. Tá lá, foi. Peraí, deixa eu ver se tá uma galáxia. Deixa eu ver se tem uma galáxia. É muito bonito esses rastros dos pets. Nossa, é muito lindo, sério. O Ninja Legends 2, sem dúvidas, tá mais lindo do que um. Sem dúvida nenhuma. Ele tá largando menos, tá mais bonito, tá tudo mais top. Deixa eu dar um buial aqui, nas espadas, que eu vou liberar até esse planeta aqui. Agora, galera, como eu liberei esse ranking... Peraí, que eu preciso disso daqui também. Peraí, que eu preciso disso aqui também. Como eu liberei esse ranking, agora eu tenho a minha primeira ilha permanente. Peraí, eu desbloqueei esse planeta aqui, sem precisar subir ilha. Que maravilha, hein? Biano deve estar o mais feliz do universo agora. Menos uma ilhazinha pra subir, VR. Não é isso mesmo? Não é mesmo. Agora a gente pode vir aqui, dar um comprar tudo, ó. Ó, ó. Aê! Agora eu tenho que subir a próxima. Olha que beleza. Como é que é, Biano? Buial! Buial! A gente dá um buial e vai que vai. Ei, quem chegou agora aqui no meu canal, chegou... Nesse momento, tá conhecendo o meu canal? Primeiro de tudo, esse vídeo faz parte de uma série. Pra assistir a série completa, tá no izinho. Lá do outro lado, é só clicar no izinho lá, que vai aparecer a playlist completa de vídeos aqui. Segundo de tudo, ó, se inscreve aí. Você vai me ajudar muito se você se inscrever no meu canal. Olha, mas vai me abençoar demais. Se inscreve aí, não custa nada. Né, Venha? Custa nada. Custa 0,000. Custa nada. Eu preciso subir mais ilha agora pra poder desbloquear novas espadas e continuar farmando. Eu vou fazer isso no vídeo do VR. Vou dar uma pausa no meu vídeo. Pra vocês vai ser assim, ó. Rapidão. E eu já vou estar lá nas outras ilhas, lá pra cima. Beleza? Agora eu vou participar de um vídeo do VR. Vamos lá, continuando o meu vídeo em 3, 2, 1 e... Falei pra vocês que ia ser rápido, né? Eu tô quase conseguindo chegar na última ilha do jogo. Mas tem umas torretas aqui, gente, que tá me irritando, sabe? É, é complicado. Elas tão me dando raiva, sabe? É triste a vida de quem quer subir torre, Bianca. Deixa eu tentar ver pra onde que eu vou. Ah, eu vou ali, ó. Achei. Achei, pra onde ir. Tem uma torreta ali que ela vai atirar. Aí, beleza, consegui. E agora? Olha a velocidade que atira as torretas. Você viu já? É muito rápido, cara. Você é louco. É muito? Aí, eu consegui VR. Bora, tô subindo aqui. Consegui. Pera, será que essa é a última mesmo? Tá conseguindo, Bianca. Ilha desbloqueada. Planete elemental. Será que é esse? Eu acho que sim, Bianca. O que que tem pra cima? Você já olhou pra cima na última ilha, cara? Novo planeta em construção. Uou. É uma galáxia ali. É muito bonito. Uou. Desbloqueei todas as ilhas do jogo. Agora é um ninja espacial. Eu sou o ninja do espaço espacial. A gente é o ninja espacial. Uou. Somos agentes do FBI. Agentes do FBI espacial. Espacial, isso. Somos agentes do FBI espacial. Vamos vir aqui agora. Dar um buial aqui. Buião. Eita, mano. Eu não comprei tudo, não. Que? Não compro tudo? Eu achei que eu ia comprar tudo. Não, se bem que pra comprar tudo. Ô, VR, pra comprar tudo tem chão, né? Pera aí, que eu tenho 56 quintilhão. E eu preciso de quanto mesmo pra comprar a próxima evolução? Nossa, é muito. 65! Já pode comprar, então, hein? Não, eu tenho 56. Ah, não. Pera. Eu vou vender aqui. E eu vou farmar. Será que eu desbloqueei um novo local de farm, VR? Já, já. Pelo que eu vi lá. Pois é. Deixa eu ver aqui, ó. É o Planete... Não, não, não. É o outro, é o Outro. É o Midian Orson. É o Soul Fusion Arena. Deixa eu ver aqui uma coisa. No último ranking que eu peguei, eu desbloqueei... Quest Ninja Slayer e Quest do Patch Legends. Tem que achar esses dois pra pegar as quests deles. E desbloqueei uma ilha permanente, que é a primeira ali. Aqui nesse último eu desbloqueei quest também. E... Boa. Soul Fusion Arena. Qual que é esse? Soul Fusion Arena? Deixa eu ver aqui. Deve ser uma vermelhona, eu acho, hein? Deixa eu ver. Aquele ali é da espada, não é. Aquele lá que a gente tá também não é, pelo jeito. Deixa eu ver. A gente precisa encontrar. Eu acho que é o... É o de lava. É, achei, achei. É o de lava, do lado do boss. Do lado do boss. Três vezes, Biano. Hum... Esse aqui ainda dá o fragmento a cada três segundos. Hum... Soul Fusion Arena. Ô, Soul Fusion. Olha isso. Vamos fazer o teste aqui, galera. Aqui nós estamos ganhando 491 trilhões por clique. E a hora que a gente entra aqui, a gente ganha 2 quadrilhões por clique. A gente ainda ganha seis vezes mais moedas se a gente tiver venda automática. Caramba, amiga. Interessante, galera. Tipo, a gente vem aqui, ó, na loja. Aí a gente vai aqui em aumento. Venda automática, ó. 30 minutos, 29 Robux. Eu vou comprar aqui. A gente compra. Ok. A gente vai tá vendendo automático. E vamos ganhar muito... Ver. Oi. Sabe quanto que eu tenho? Eu precisava de 60 quintilhão, né? É. Mano, eu tenho 60 quintilhão. Oh, não, não. 71. Vamos ver se tem um topo global. Eu nem precisava comprar, VR. Gente, eu nem precisava ter comprado essa venda automática. Olha meu dinheiro. Sei, tá agora. Meus amigos. Tá bom, tá bom. Vamos vir aqui. Tá bom. A gente vai formar lá. Vamos vir aqui e vamos... Depois a gente tem que ver o topo global, hein? Tem que. Vamos ver. Relentless Gladiator. 65. Vamos comprar. Comprimo. Mais um estágio aqui. Desbloqueado. Boa. É tão... Cara, essa animação é bonita. Sério. Toda vez que eu comprar, eu vou falar isso. Eu fico feliz. Toda vez que... Porque é bonito. É bonito demais. Olha eu vendendo automático. Consegue dar uma olhada no ranking, VR, enquanto eu faço esse farm aqui? Deixa eu ver. Eu acho que já, hein? Dá uma olhada aí. Deixa eu ver se você enxerga o Google. Ah, 10 segundos. 10 segundos. Vamos ver se a gente conseguiu entrar no ranking. 10 segundos. 10 segundos. O povo aqui tá com 15 milhões, né? Mas, lógico, tá bugado, né? É. Provavelmente não atualizou ainda. Cara, tá dando dor no zumbro, VR, de tanto jogar Ninja Legends. Mano, sério, tá doendo meus ombro, cara. A gente não para de jogar, galera. Eu vi, Biana, atualizou, hein? Veja aí. Vamos ver se aparece. Tá, você não tá no top 100, hein? Não? Deixa eu ver. Tá, não entra. Tururu. Eu acho que não entrou, hein? Ah, também, gente. Começou a jogar agora, né? Não vai ser tão fácil assim. Não vai ser tão rápido assim. Acho que já deve estar tudo na última classe aqui. Pois é, esses que estão no ranking já devem estar, porque já faz... A gente começou a jogar fazia 3 horas. É, umas 3 horas que o jogo tinha lançado a hora que nós começamos a jogar, galera. Então, perdemos muito tempo. É o seguinte, gente. Eu vou continuar farmando aqui. Na real, tô na dúvida se eu... Acho que eu vou subir mais uma ilha, vou dar um buial. Aí eu vou deixar farmando lá naquele lugar de treinamento. Porque vale muito a pena. Vou subir rapidão aqui. Eu vou continuar meus farms aqui. E logo, logo eu trago mais vídeo pra vocês, beleza? Só deixa eu achar pra onde que eu vou aqui, né, Viar? Ali, ó. Ali primeiro. Valeu, gente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. É nóis.